Eu vou ensinar pra vocês como fazer outra coisa de satisfatório, outro vídeo extra. Vamos lá, vocês vão precisar de um saquinho, isso aqui é bem grosso, e de gel, nosso maravilhoso gel de fralda. Vou botar aqui dentro, vai ficar muito, muito bom, e é bem simples, é só botar o gel aqui dentro, cortadinho, lavadinho, fica, gente, também muito bom. Vou ver se eu consigo misturar o verde, se eu vejo igual que eu boto o preto junto, pra ver se não for deixar o verde, bora lá. O vídeo que eu mostrei pra vocês, eu tava fazendo a Trussball, e esse daqui eu não sei qual é o nome, então, só eu que vou inventar isso daqui, invento várias coisas caseiras. Então, eu que vou inventar isso daqui, tá bom? Bora lá, então, antes de começar esse vídeo, abençando seu like, se inscrevendo no canal, tá bom? E espero que goste desse vídeo. Vamos lá, eu vou abrir o saquinho aqui, que tá aberto, e vou botar o gel aqui dentro. Vamos lá, eu tô gravando o meu aqui, pra poder mostrar. Aqui, vou pegar essa espátula aqui mesmo. Olha que satisfatório pegando esse gel. Ai, que bobo, esse gel é muito bom. Muito, muito mesmo, satisfatório. E isso daqui, tá com um pedacinho de canudo. Canudo verde. Ai, gente, ficou muito bom. E, gente, se vocês quiserem também botar canudo, porque canudo deve também é bom. Mas tem que ser canudo fininho, porque se for grosso, é, não fica bom, não. Se tem sininho de beber suco, não fica no dinheiro. Porque tem aqueles grosso que não sai, vai ficar ruim. Então, tudo que vocês vão precisar de um saquinho. Pode ser também que é muito, muito bom também, saco de geladinho, gente. Pra encher com água, pra encher com gel, é maravilhoso. E com as outras coisas também. Bora lá, olha como tá ficando. Ai, meu Deus, é tão bom de apertar. E, bora lá, não tira mais do que o último. O último, o último. Acho que vai ter frisado preto ainda. Eu acho. Cheio muito bom, ficou bem macio, amei, amei. Amei mesmo. Cor tão macio, gente. Vocês não imaginam. Eu não vou botar preto pra poder não estragar a cor. Eu tenho um restinho de verde. Que eu vou ver se dá pra não pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Que tem um restinho. Que que dá pra não pegar. Não vou botar preto, que eu acho que vai estragar a cor. E a cor tá maravilhosa. Tá já bonita. Então. Tô botando essa transparente aqui. Tá precisando mais gel? Estava. Pote, um outro potinho. Botei. Mas tá bom, né, gente? Olha que legal. Agora eu vou amarrar não sei o que. Vou amarrar o tirinho do balão. Ou vocês podem colar também. Porque não tem como aqui. Então eu vou ter que amarrar mesmo assim. Queria deixar assim. Deixar assim, ó. Queria deixar assim. Deixar assim. Pra cima, pra baixo. Ai, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Eu vou ter que amarrar mesmo com o negocinho aqui no final. Só pra... Porque aqui é baixíssimo. Só pra acolhar. Vou lá amarrar. Cheguei. Então. Tá aqui. E eu peguei esse balãozinho aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu fugir por causa. Que essa pontinha aqui eu vou cortar. Gente, vou cortar aqui. Olha como ficou. Eu já cortei a pontinha e botei o balão. Ficou muito bonito. Eu já cortei as coisinhas do balão. Cortei. Cortei. E cortei também. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, tá bom? E um beijinho muito grande. Um beijinho no coração. E um abraço muito grande pra vocês. E esse foi o vídeo. E um abraço muito grande.